Olá pessoal do Youtube, eu sou o David Stepney e vou trazer o gameplay do game Rionrush que é aquele game muito bacana da Miniclip, então eu vou deixar ele meio assim ó, deixar um pouco aqui mas como o tablet tem 10 polegadas, vou deixar ele assim tá, para fazer gameplay mas é para vocês verem que roda muito liso e super da hora, deixa eu deitar um pouco aqui então vamos dar um play então para quem não se importar com o tablet de 10 polegadas, segurar assim agora está em clima de natal, super da hora esse game, muito antigo também eu senti a raiva porque ele travava no Galaxy Y, quando eu tinha um ficava com muita raiva, mas dá para vocês verem aí que roda lisinho o Rionrush é um game super da hora, como todos os games felizes que eu faço, o link vai estar na descrição do game é um game super da hora, espero que vocês gostem então, no game de natal você não pega mais as bolas que tem normal você pega aquelas coisas que você sente feita, a bola de natal, a árvore de natal a bola de natal vocês verem, joga para o lado aqui, super da hora é nóis é um game bacana foi atualizado, essa atualização deixou ele bem melhor gostei mesmo patas deixa eu pegar o presente que vai aparecer não, eu não tenho então, dá para vocês verem que esse Rionrush é um jogo super da hora é, com o passar do tempo fica mais difícil, beleza? fica melhor aí nossa cara eu gostei muito desse game e diferenciou ali, tá? então é isso, espero que vocês tenham gostado deixa o like no vídeo, inscreva-se no meu canal no meu canal para mais vídeos se você tem gameplay no Galaxy Note 10.0 rápido só para mostrar aqui, roda liso se você interessou com o game, baixa aí, testa no seu aparelho tá bom? então é isso galera, muito abraço, falou e tá muito massa que jogo foda uai ah, não quero parar de jogar aqui porra que massa tá bem desafiador super da hora então é isso aí galera, falou tchau ah eu não quero sair porra, não quero parar aqui e vamos tirar a mão aqui e aí e aí e aí e aí